Boa tarde, boa tarde. Uma voz poderosa. Depois, já até falando disso, queria fazer um pedido especial no final. Espero que você possa me atender. Tá bom. Vamos. Não é nada assim, é muito assim. É. Bom, o Yudi é apresentador, é ator, é dançarino, é o que mais? A gente faz as coisas aí para ganhar uma grana. Quem tiver para ganhar dinheiro, estou fazendo. O Yudi, a gente aqui conversou sobre vários temas. O objetivo do evento foi falar um pouquinho sobre o Japão atual, assuntos que estão em evidência hoje. E, com você, eu queria entender um pouquinho sobre essa questão de ser um Nikkei e estar na mídia. Se isso foi um fator para você que foi positivo, se dificultou na sua carreira artística. A gente teve aqui alguns depoimentos, um ator. Não sei se você conhece o Coletivo Orientes, que é um grupo de atores orientais que se juntaram para tentar mostrar para as pessoas, para os diretores de novelas, por exemplo, que é possível incluir Nikkeis no seu casting para fazer novelas. Para você, como foi? Foi positivo? Foi negativo? Para mim, eu comecei muito novo. Morei até uns 5 anos no Japão. Aí, quando eu cheguei no Brasil, eu já me interessei muito pela arte, pela dança, pela música. E, com 7 anos, eu já entrei na televisão. Mas, eu sentia que, quando eu era criança, era mais fácil. Porque toda criança é bonitinha, né? Japonesa, criança japonesa, tudo bonitinho. Mexia o corpo, estava legal. Quando chegou na adolescência, aí eu já estava no Bom Dia e Companhia. E, aí, eu sentia um pouco... Não digo um preconceito, mas, assim, todo o trabalho que aparecia era direcionado a contar uma história ou, digamos que a cota do japonês, já que, tipo, tem que ter um descendente também naquele trabalho. E, eu lembro muito bem, assim, que eu fui ao contrário. Eu sofri um certo preconceito porque eu sempre fui da cultura do hip-hop, onde a grande maioria são os negros. E, a maioria dos meus amigos eram negros também, né? Então, eu me lembro que, quando eu saía para brincar, para fazer alguma coisa, vão jogar bola... Ai, que japonês não sabe jogar bola. Ah, vamos fazer tal coisa. Não, você sabe fazer conta. Você não sabe fazer isso. E aquilo me machucava muito. Então, eu precisava me empenhar, me dedicar mais naquela ação para provar, realmente, que... Não que era superior, mas estava dentro daquele grupo. Eu acho que, até por conta disso, ao invés de me colocar para baixo, fez eu evoluir como profissional e como pessoa também. Esse certo preconceito fez eu ficar mais forte e encarar desafios com mais facilidade. Ter a segurança que, realmente, eu estava preparado, pronto para aquilo. Eu acho que vem muito do lado oriental mesmo do meu pai, que não é muito... Vai acontecer um evento, chega lá e seja que... Não, você tem que se preparar para aquilo, para fazer um bom trabalho. Então, eu acho que, nesse ponto, eu me destaquei perto de outros adolescentes que trabalhavam e faziam os testes junto comigo. Você está falando bastante. Está ótimo, sim. Está ótimo. Estou gostando. Mas deixa eu te perguntar. Na TV, por exemplo, que foi até uma discussão que a gente teve aqui das dificuldades, você começou no SBT. Comecei. E lá, eu não sei, é uma visão que eu mesma tenho, não sei se é real, mas lá parece ser um canal mais aberto a receber niques, por exemplo, pelo programa, por exemplo, Apareceu depois, assim, que eu entrei e dei resultado. Dei resultado lá dentro da emissora. Aí, eu saí, colocaram o Matheus Ueta, que é outro descendente também. Mas tem uma coisa que, aos poucos, eu venho batalhando e venho mudando também, que é tirar aquela imagem do japonês careta, o japonês que ele só sabe tecnologia, que ele não sabe outras coisas, ou então o japonês que qualquer papel que aparece, ah, vamos colocar o japonês de pasteleiro, vamos colocar o japonês de nerd. Entendeu? Isso sempre me machucou muito, assim, e eu fui uma pessoa que eu, sendo um artista, eu cresci sem referência, porque, por mais que eu seja novo, eu venho de uma geração que eu não tinha contato com a internet para ver vídeos, para procurar artistas japoneses, para eu me inspirar. Exato, me inspirar. Para mim foi muito difícil no meio artístico com isso. Eu acredito que a cultura dos negros acabou, eu acabei me identificando muito por isso, por ser o excluído, por ser o diferente no meio daquela comunidade. entendeu? Então, eu passei por, se tem uma pessoa que sofreu bullying, fui eu. Assim, eu por ser muito baixo, eu por ser japonês, e por apresentar um programa infantil, e por ser o moleque do Playstation. Então, tipo assim, eu passei a minha infância, a minha adolescência, com certeza sofrendo muito bullying. Mas, graças à minha família, isso não me impediu, de crescer, e agora estou na melhor fase da minha vida, tanto pessoal como profissional, onde as marcas japonesas estão enxergando que, sim, temos um influenciador, temos um artista descendente, e podemos dar continuidade à nossa descendência, à nossa raiz, à nossa cultura. agora na Black Friday, eu fiz uma, eu fui o garoto propaganda da Sony, e agora encontrei com um dos diretores no evento da Record, e ele falou que foi recorde de Black Friday da Sony, e me deu os parabéns, e eu fiquei muito feliz. Eu falei assim, que é isso que precisamos fazer, é uma marca japonesa, onde o Japão tem muito respeito, então precisamos, sim, estar colocando os nossos artistas, precisamos estar levantando novos artistas também, que essas marcas têm potencial, têm força para isso. Eu acho que o mercado está crescendo, e eu estou lutando muito, lutando muito. Eu ganhei, junto com a minha equipe, nós temos uma pesquisa, durante a temporada do Dance Brasil, que eu participei, a gente acompanhava todos os comentários, e acompanhava todas as curtidas, para onde ia meu vídeo, o que estava acontecendo nas redes sociais, e conseguimos levantar que um dos motivos de eu ter ganhado o Dance Brasil, foi por eu ser descendente, mas botar os valores do mestiço, os valores do japonês, ali em prática. E eu fiquei muito feliz, porque não foi algo forçado, é algo cultural, é algo meu, coisas que eu aprendi, valores meus, que eu aprendi dentro de casa, com a minha família, e realmente provamos que não é ser, eu não tenho vergonha de jamais dizer, ah, ser nerd, ou algo do tipo, mas assim, uma pessoa fechada, uma pessoa sem sentimento, não, ao contrário, a gente ama tanto aquilo que a gente está fazendo, que a gente trata com respeito, e quer dar o melhor, entendeu? Não fazer de qualquer jeito. Então, estar participando de eventos assim, me deixa mais orgulhoso, e feliz de ter nascido numa família japonesa, e estar dando continuidade, e abrindo mais espaço para nós descendentes aqui no Brasil, porque é muito estranho mesmo, no Japão, eu sou brasileiro, aqui eu sou japonês, tipo, minha cabeça sempre ficou muito confusa, eu sou japonês, eu sou brasileiro, sabe, é difícil, muito difícil, lá em casa, assim, eu lembro que tinham várias discussões, assim, da parte do meu pai, por exemplo, para minha mãe, minha mãe tem uma família muito grande de irmãos, e da parte do meu pai, também, tem mais dois irmãos, e onde o mais velho que comanda a família, onde o mais velho fica com a casa, onde o mais velho tem as suas responsabilidades, mas tem as suas mordomias também, e quando juntou com a família da minha mãe, eu lembro, eu era bem novo, tinham grandes discussões lá, questão de dinheiro, em questão de relacionamento, então, eu, hoje, consigo entender tudo isso, e passar para as pessoas, talvez, o que eu esteja passando hoje, falando hoje, para muitos descendentes, é comum, não é nenhuma novidade, mas quando eu me encontro e vou jantar com brasileiros e tudo mais que não tiveram contato com a cultura japonesa, eles se assustam, mas tem um jeito certo de passar tudo isso para não dizer que é errado, simplesmente são culturas diferentes e opiniões diferentes. Eu estou aqui, assim, sem palavras, porque a gente falou aqui várias coisas e a gente trouxe você para encerrar o nosso evento, a série de bate-papos, e está trazendo um grande ensinamento, uma grande experiência para, acho que, meio que finalizar, concluir tudo isso que a gente debateu aqui, discutiu, que é uma coisa que a gente vive aqui todos os dias. Então, você acha que é um exemplo de que a gente consegue vencer todos os obstáculos que um Nikkei, uma pessoa de olhinhos puxados, enfrenta, seja em carreira artística, mas também em outros tipos de áreas, que tem o ponto positivo, mas que a gente comentou também que faz com que a gente carregue uma responsabilidade, que às vezes não deveria. se é olhinho puxado, é muito inteligente, mas vai saber se eu sou mesmo. E tem essa outra parte no lado artístico que às vezes impede alguns trabalhos ou dificulta, o caminho é mais longo, mas você está provando que a parte familiar, toda a estrutura, base que você tem. e perto de outros países, perto de outras culturas, a nossa cultura oriental é muito respeitada aqui no Brasil, mas pela presença também. Você pode ver que quando os japoneses vêm para o Brasil, eles sempre ensinam algo, seja no esporte, seja na família, seja na cultura mesmo. E eu acho que a gente precisa também dar um pouquinho da coisa boa do Brasil quando nós vamos lá para fora. O ano passado, eu fui para o Japão e eu rodei um documentário lá que depois as pessoas vão poder assistir. eu não sei se eu vou vender para a Netflix ou outra plataforma, mas em 92, foi o ano que minha família morou lá, meus tios estão lá até hoje, e em 92, surgiu um grupo chamado Tsurumi, que é Tsurumi Boys, que era um grupo de dança que eles moravam em Tsurumi, e esse grupo começou a crescer, eles iam para outras cidades competir, hip hop, já dança, a minha cultura, a veia da dança vem desde o Japão, só que quando eles saíam de Tsurumi, iam para Nagoya, iam para outros lugares competir, os japoneses não aceitavam perder para descendentes, então tinha muita briga, tinha muita discussão e tal. E aí quando esse grupo de Tsurumi começou a ir para outros lugares e apanhavam muito, porque japonês não queria perder para descendentes, outros começaram a falar assim, não, eu sou peruano, eu sou argentino, eu sou não sei o que, não sei o que, quando vocês forem lá competir, eu vou junto com vocês. E aí foi crescendo cada vez mais esse grupo dentro do Japão, e começaram a ir. Só que a partir do momento que cresceu demais, perdeu o foco da dança, perdeu o foco da dança, e começaram a se tornar uma gangue, se tornou uma gangue dentro do Japão, né, e eu fui lá para o Japão para poder entender um pouco mais. E o meu tio também acompanhou tudo isso, fez parte e tal, e uma das maiores brigas internas lá também foi com Tsurumi, Tsurumi Boys. E o mais louco é que, com tudo isso, eu aprendi muito, aprendi muito ouvindo, aprendi muito vivendo lá com eles, porque muitos saíram e começaram a andar com o Bossuzo, começaram a trabalhar para a Yakuza, começaram a fazer coisas, e a gente conta muito isso no documentário. o que que era ser um brasileiro morando lá no Japão, né, e tudo isso que eu disse aqui no começo, tem um pouco nesse documentário, porque hoje eles bem mais velhos, hoje eles, muitos foram deportados para cá, para o Brasil também, eles falam dessa mudança, e que realmente a gente, já que temos dois países dentro de nós, precisamos entender os dois países, as duas culturas, para poder ser uma pessoa melhor, para poder ser um exemplo para outras pessoas, né, então, toda vez que eu vou para o Japão, é um aprendizado, e algo novo, assim, eu nunca, eu não gosto de viajar, eu gosto de ficar, eu trabalho muito, então, o tempo que eu tenho, eu gosto de ficar em casa, mas o lugar que eu vou sempre é Japão, assim, eu acho que todo ano, eu estou indo para o Japão, esse ano que não deu, por diversas coisas, mas acho que em janeiro, já rola de ir para lá. Você falou, né, trabalha bastante, está no seu melhor momento profissional, pessoal, está com o programa, né, numa plataforma de streaming da Record, exato, deu o rec, deu o rec, mas, eu, quando eu estava saindo, eu já, de algum tempo, eu tenho batalhado bastante, para poder, não, aí, aí entra esse ponto, de você, não, não recuar, não recuar, eu tive várias oportunidades, na televisão, para ser repórter, para, ser ator, versus coisas, mas, a minha vontade, sempre foi de ser apresentador, eu iniciei minha carreira, na televisão, como apresentador, então, eu botei, uma coisa na minha cabeça, que, se eu voltasse para a televisão, eu voltaria como apresentador, e não, abaixo disso, né, e, eu estava na, estou ainda, na plataforma da Record, o, o meu programa deu rec, está lá na Play Plus, só que, antes de eu vir para cá, eu estava em casa, e o meu diretor, me mandou uma mensagem, é, ainda não pode divulgar, mas, pensei que a gente ia soltar, cadê a minha imprensa, eu estou falando, eu estou falando, não grava não, hein, Rod, é, você sabe que a gente está transmitindo ao vivo, ah, está transmitindo ao vivo, por que que eu fui falar, mentira, mas que, meu Deus, é mentira, acabou de cair a internet, ah, não, não pode divulgar, mas, mas, mas está ao vivo? Está ao vivo, está? Não está não, ah, não está não, 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 não está aqui para mim, então, ah, ah, então não pode falar, droga, ai, o Divai, droga, não pode falar, se não tivesse ao vivo, você poderia falar? sim, sim, corta ali rapidinho, oh, de onde é, sempre a nossa salvação, vai cortar? Você vai falar? Eu falo, 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 gente, um momento de pausa na nossa transmissão ao vivo, daqui a pouco a gente volta, quando o Divai Vim para a porta aqui de novo, a gente retoma, quer tomar uma água, comer uma pipoca? Oh, pronto, hein? Pronto, eu abro a água, já foi? Agora está autorizado, cortou, cortou? Cortou, né? Posso confiar, vai. Todo mundo sabe, assim, que é do meio, pra você ter um espaço na televisão é muito difícil, né? Você precisa de patrocinadores, você precisa de equipe, você precisa de apoiadores, enfim, é muito difícil. E eu saindo de casa hoje, o meu diretor manda e fala que agora eu vou ter um programa todo sábado na Record, no período da tarde, então foi assim, algo com o canal aberto, isso. Então, assim, eu fiquei muito feliz mesmo, é algo que eu estava esperando muito tempo, e eu batalhando demais, correndo atrás, e agora eu tive essa oportunidade, estou muito feliz, é algo que eu venho orando, sou evangélico, orando bastante, pedindo pra Deus me abençoar, e chegou, chegou o momento que realmente é mostrar que o descendente está ali também, né? Que, assim, quando a gente tem força de vontade, quando a gente tem garra, a gente alcança o nosso objetivo, independente do mercado, independente das dificuldades, das pessoas dizendo que a gente não vai conseguir, estou lá, firme e forte. É verdade, obrigado. mas não pode falar o que vai ser, vai ser, digamos que um, um video show da Record, né? E, e ali eu vou estar apresentando, mas, estou, estou muito feliz, né? Porque, perto de outros apresentadores, eu sou mais novo, né? É, o Rodrigo Faro está com 45, o pessoal, e eu com 20, eu estou, ali, batalhando e ralando muito, então, é um, um, um recomeço, né? Eu saí do infantil, fiz, é, balada, fiz coisas para os adolescentes, e agora entro na televisão, é, conversando com adulto, né? Ah, isso é um grande desafio, mas, trabalhando e tendo a disciplina ali do, do oriental, acho que, a gente alcança, né? Com certeza, o, já tem, um momento assim, sei lá, quando vai estrear? É sábado agora? Ah, já vai estrear sábado? É, sábado agora, sábado agora. Ao vivo? Não, 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 gravado. Vai ser no lugar do, todo mundo deu Cris, vai entrar no, é sábado, sábado agora. Que horário? É, todo mundo deu Cris, meio dia, uma hora, por aí, é. Ele acabou de, mandar mensagem, tá todo feliz lá, meu diretor. O Del Rec vai continuar? Vai. Na plataforma? Vai, vai continuar, mas... Conta um pouquinho pro pessoal, que ainda não conhece o Del Rec, o que é. O Del Rec, o Del Rec, ele é, é um programa onde a gente mostra os bastidores, quando a Record me chamou, eles falaram, a gente quer um programa diferente, diferente, e o que veio de diferente na minha cabeça, é assim, ah, vamos mudar a câmera, vamos mudar o cenário, não colocar aquele cenário gigantesco, aquele cenário que o pessoal tá, tá acostumado já, e a gente quer, quer uma cara jovem, assim, mas que converse com todos os públicos, né? Ah, eu falei, cara, eu fiquei pensando assim, eu fiquei pensando, eu falei, já sei, o que a gente pode fazer, a gente pode ir na linha do Disney Cruise, que era um programa do SBT, que as câmeras se mexiam, que o cenário era como se fosse uma casa, e tal, e a gente traz essa linguagem, porque é a linguagem hoje que tá rolando no YouTube, né? Mas o principal, a gente precisa se preocupar, é com a edição, porque, é, eu, graças a Deus, deram um diretor que ele é bem novo também, ele entende, ele é dentro desse universo, então conseguimos, é, uma edição, que não seja tão lenta quanto a da TV, mas nem tão rápida quanto da internet, equilibrando tudo isso, conseguimos um conteúdo que seja, que atinja todos os públicos, né? É um programa onde a gente mostra os bastidores da televisão, do cinema, dos shows, é, teatro, eventos, eventos, e, a gente recebe convidado também no palco, e fica discutindo sobre a vida, sobre assuntos, faz algumas brincadeiras, então tá, tá um programa bem aberto, assim, que eu tiver de, de ideias, eu posso estar colocando, eu posso estar entregando pra eles, porque, na realidade, são, é um programa de, testes, né? tudo que tiver de novo, a gente vai botando lá dentro, e vai informando as pessoas, quanto mais diferente, melhor, né? Então, é basicamente isso. E quando você fala de bastidor de programas de TV, não só Record, né? Porque você tá em contato com outros, de outras emissoras, né? É, no caso, eu tava, como eu tava só no, na Play Plus, eu conseguia participar, vai, Multishow me chamou, eu vou lá, enfim, eu participava de outras emissoras, agora, agora indo pra televisão, fica um pouco mais difícil, mas, hoje, hoje as emissoras estão bem abertas, assim, elas não, não proíbem, até porque uma precisa da outra, né? Pra tá produzindo os programas, mas, eu não vejo dificuldade. O SBT e a Record, eles têm uma, uma proximidade, assim, Tanto o Silvio, como o Edir Macedo, são ali parceiros, há muito tempo, né? Então, e eu, eu tô sempre nesse meio, né? E, então, eu não vejo dificuldade nisso. Já encaminhando pro nosso final, assim, eu lembro que, quando eu te entrevistei em 2016, eu te perguntei sobre música, e aí, foi, na verdade, num pocket show que você fez, né? E aí, você tava ouvindo o Tiago York, né? Você tava nessa pegada, inclusive, cadê o Tiago York? Ele sumiu, né? Tiago York sumiu, meteu o louco, Tiago York. Caramba, aquele alternativo, né, meu? Né? Pegou, não, não quero dinheiro, não, eu vou viajar, fica tranquilo. Você tem ouvido o que atualmente, assim? Atualmente, eu, é mais gospel, né? É, mas, tem um rapper, chama Kivitz, que ele faz um rap bem pesadinho, assim, mas, é, é evangélico, é, que mais? Ah, não, fora do evangélico, eu escuto muito Ferrugem, que é um pagodeiro, que é meu parceiro, assim, e eu gosto demais. Falando em evangélico, a sua amiga Priscila Alcântara, tá arrasando com aquele álbum, gente, tá, 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 eu tô viciada, assim, a Priscila se deu muito bem, assim, na carreira musical dela, e tá indo, só pro topo, né? Tô bem feliz, tô bem feliz, porque, também é uma batalhadora, começou cedo, junto comigo, né? E, assim, hoje, até um tempo atrás, eu olhava e falava, meu, caramba, nós trabalhamos muito, né, meu, será que compensou, será que valeu a pena? Mas, assim, o respeito que a gente tem, dentro do nosso mercado, encontrando outros artistas, isso me completa, assim, eu morava em Santos, então, eu subia todo dia, saia de casa 4 horas da manhã, e o programa era das 7 horas da manhã, até 3 horas da tarde, ao vivo, e depois a gente gravava os merchan, e, então, ficava até 6 horas da tarde, então, a gente apresentava de segunda a segunda, não tinha folga, a gente tinha férias de um mês, mas o resto do ano, a gente trabalhava de segunda a segunda, sem descanso, né? mas hoje eu vejo que qualquer obstáculo, qualquer trampo, assim, que demora muito, eu não reclamo, porque eu falo, pô, isso daqui não é nada perto daquilo que eu fazia, sabe? então, eu fico muito feliz de ver o crescimento da Priscila como artista também. Então, mas voltando ao assunto, sim, sim, e música japonesa? Você tem ouvido alguma coisa? Música japonesa, eu gravei, inclusive, eu gravei uma música japonesa, é, Shimanchun no Takara, no Beguin, e fizemos uma mistura, uma mistura do Lodum com Taiko, e outras coisas também no Brasil e Japão, porque tinha uma agência, tem uma agência, que tá até hoje falando pra eu ir pro Japão e me lançar lá no Japão, né? Mas aí eu levei essa música lá pra eles, eles falaram, ah, nossa, muito legal a música e tudo mais, mas a gente quer produzir algo meio K-pop, assim, e tal, aí eu falei, não, demorou, depois a gente vê isso e tal, mas eu não tenho como largar o certo pelo duvidoso, né? Minha carreira já tá andando aqui, eu largar tudo pra ir pro Japão, me lançar como cantor, é meio que impossível, né? Mas, é, eu, eu curto bastante, e, nos karaokê que a gente se acaba ali no carrão, né? Pode. Um cara que é bem japonês mesmo, sabe? Chega assim, caixa de cerveja na frente, tem um negócio, eu até comemorei meu aniversário lá, meu, levei um pessoal, muito engraçado, meu, eu moro em Alphaville, e aí eu chamei todo mundo lá de Alphaville, vamos lá no karaokê e tal, aí quando chegamos lá, karaokê do dia, na escada já tem caixa de cerveja, aí o outro botijão de gás, os cara, mas é aqui que você vai, não, aqui é da hora, mano, os cara vai, pô, achei que você ia levar um negócio, pô, chique, japonês, eu falo, não, aqui é raiz, mano, aqui que é cultura japonesa, mano, aqueles negócios que você fez é brasileiro, isso daqui é, casa de japonês é assim, é tudo misturado, tá? Lembra a casa da minha avó e tal, várias caixas, com os caras doce, meu, mas assim, eu falo, ah, isso é muito Nutella, mano, aqui é raiz japonesa, mano, já voltou a transmitir, porque agora é legal, hein, se ele atender meu pedido, não, sabe por que que eu te pergunto isso? Porque a gente vai encerrar o evento com música, né, e aí temos uma banda toda de origem, né, ancestrais okinauanos, né, e aí, essa música se tocou no assunto certo, essa música, Shiman Tchuno Takara, que você cantou, gravou. Nossa, e agora pra lembrar a letra? É que essa música é tipo o faroeste caboclo, né? A Shiman Tchuno Takara é tipo, mano, tem dez minutos e repete uma letra, né, Você sabe? A gente pode imprimir, né, Rodrigo? A letra? Se tiver a letra, a gente tenta, a gente tenta. Tem outra coisa, tem outra coisa também, gente, tá, vamos cantar junto, é. Temos uma ótima cantora de música tradicional aqui na UANA. Ah, por favor. Por favor. Tem outra coisa também, gente, que eu queria dividir com vocês, é, a gente tá batalhando bastante, é, a Sato já tá com tudo certo, de tá produzindo Jaspion, né, pro Brasil. Então, é, eu tô junto com a Record lá, batalhando pra, pra que esse projeto dê certo, né, né, se Deus quiser, ele quer que eu faça o Jaspion, né, o novo Jaspion, produzido aqui no Brasil, e eu tô muito feliz, porque, tipo, não é da minha época, o Jaspion, mas, eu fui assistir no, no YouTube, é uns lances tão tosco, mas tão tosco, que é, tipo, eles brigando, o prédio usou o pôr, assim, quebrando, e tal, mas eu gostei, porque a história prende a gente, e eu tenho certeza, assim, que se produzirem o Jaspion, aqui, é, vai pegar a molecada nova, mas também vai colocar o pai, pra poder assistir, então vai ficar aquele lance família, né, então, tudo que eu mais quero, assim, de produzir o Jaspion aqui pro Brasil, e pro Japão, pro mundo todo, né, então vamos, vamos torcer aí, pra que tenha a nova releitura do Jaspion, né. É, então, aí, 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 fica mais difícil, mano, os caras falaram assim, o bom que a maquete, vai ser do tamanho do Yud, né, meu, que fica mais fácil, os caras estavam me zoando lá, mano, mas eu tô fazendo o curso de dublê, tô fazendo várias coisas, pra poder tá, se, se acontecer mesmo, eu tá pronto, né, e sem usar dublê, quero me jogar, fazer um Jack Shanna, meteu louco, você vai voltar aqui, quando isso sair, né, lógico, lógico, por favor, lógico, vamos torcer, né, meu, tô na luta, todo mundo torcendo aqui, quer energia melhor que essa, tem muita gente aí, assistiu o Jaspion, né, meu, aí, aí, tem que ser, tem que ser loucura demais, Oh, Yudi, então, eu queria agradecer muito por esse papo que foi, assim, de verdade, concluiu toda a série de bate-papo que a gente teve aqui, né, com uma mensagem muito positiva, de que, né, a gente pode continuar nessa batalha, e que as coisas vão dar certo, né? É o mais importante, né, eu acho que quando tem essa divisão, assim, de cultura, essa divisão de país mesmo, acontece isso, né, de você ser, o mais, você chegou já? Cara, é pra não fugir mesmo, né, mano? Mas tem a segunda página antes daqui, não é só isso aqui não, mano, é só isso aqui? No karaokê não tem fim, mano. Ah, que é a segunda parte, vou tentar lembrar disso daqui, tem a cantora aí? A cantora vai ajudar a gente. Mas, então, enfim, pra resumir, eu acho que é basicamente isso, né, a gente, isso serve mais pros jovens agora, né, que estão assistindo ali, e pra queda incendente, a gente escuta muito na escola, a gente escuta muito na rua, a gente escuta muito na balada, a gente sempre é o excluído ou diferente, né, ou diferente, mas é você usar isso realmente como uma força, como um incentivo, ao contrário, né, e se prender muito a família também, né, porque, é, eu, agora andando mais com a colônia japonesa, eu vejo que não é diferente da minha família, e sim, é, somos muito família, e respeitamos muitos mais velhos, e, é, a quem tem mais sabedoria que nós, né, então, eu acho que é isso, dar continuidade à cultura, e respeitar o próximo, é isso, um, fechamos muito bem, não, é, a palma, não, calma, não fechamos, porque tem que cantar ainda, tem que cantar, agora que é o mais difícil, vamos já chamando os meninos, para posicionar aqui, para posicionar aqui, o nosso canal, que é o mais difícil fazer, o nosso canal, nós estamos saindo de todos,